Seja bem-vindo ao Vestibular FATEC do primeiro semestre de 2024. Neste vídeo veremos como solicitar a isenção e redução da taxa de inscrição do presente processo seletivo. A taxa de inscrição do Vestibular FATEC é de R$ 84. Caso o candidato tenha deferimento de sua solicitação de redução, o valor será de R$ 42. Se o deferimento for do pedido de isenção, não haverá taxa de inscrição. Para solicitar a isenção de 100% da taxa, o candidato deve ter concluído ou estar concluindo integralmente o ensino médio em 2023 ou estar concluindo o terceiro semestre da EJA ou CEJA. Também será necessário que o candidato faça parte de um grupo familiar onde a renda bruta mensal corresponda no máximo dois salários mínimos por morador. Para solicitar a redução de 50% da taxa o candidato deve estar regularmente matriculado em uma das séries do ensino fundamental ou médio, ou curso pré-vestibular, ou curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação. Além disso, é necessário que o candidato receba remuneração mensal inferior a dois salários mínimos ou esteja desempregado. Neste vídeo, começaremos com o exemplo do pedido de isenção de 100% da taxa. Acesse o site www.vestibularfatec.com.br. Clique em Iniciar solicitação de isenção e insira o número de CPF do candidato. Ao clicar em Continuar, você será redirecionado para a primeira etapa, em que serão solicitados seus dados para acesso, como o nome completo, CPF do candidato e endereço de e-mail. Além disso, você deverá criar uma senha de acesso para a sua área do candidato. Ao preencher, clique em Salvar e ir para a próxima etapa. Na segunda etapa, será necessário informar qual é a escolaridade do candidato, selecionando uma das opções disponíveis. Após essa seleção, clique em Salvar e ir para a próxima etapa. Na terceira etapa, preencha os campos do formulário com dados pessoais do candidato. Lembre-se que deve-se ter atenção ao digitar números de documento e informações de contato. Para prosseguir, clique em Salvar e ir para a próxima etapa. Na quarta etapa, deve-se informar quem, além do próprio candidato, compõe o grupo familiar. Mais detalhes sobre os graus de parentescos estão disponíveis no link da portaria e na própria tela dessa etapa. Portanto, preencha as informações com muita atenção. Clique em Adicionar familiar. A primeira pessoa a ser incluída sempre será o próprio candidato. Ao adicionar todos os integrantes, clique em Salvar. Se for necessário, o botão Editar familiar ficará disponível para corrigir possíveis inconsistências. Repita esse processo para todos os membros do grupo familiar e, ao final, clique em Salvar e ir para a próxima etapa. Na quinta etapa, é preciso conferir as informações enviadas e clicar em Confirmar dados para prosseguir. Na sexta etapa, clique no botão Envie documentos comprobatórios, para anexar os respectivos documentos e declarações que comprovam a escolaridade do candidato e a situação de cada membro do grupo familiar. Nessa própria tela é possível baixar modelos de declarações para cada categoria de situação. Esses modelos podem variar de acordo com a situação a ser comprovada. No entanto, é fundamental que, independentemente do modelo escolhido, todos os campos sejam devidamente preenchidos e que o documento seja assinado a próprio punho pelo declarante. Certifique-se de que está enviando o documento correto referente à situação de cada integrante. Por fim, clique em Finalizar envio e o seu pedido para isenção da taxa já estará realizado. Os botões da ficha de inscrição e dos documentos comprobatórios ficarão disponíveis. Além disso, será possível iniciar um pedido para a modalidade de redução da taxa de inscrição. Assista agora um exemplo do pedido de redução de 50% da taxa. Na primeira etapa, repita o mesmo processo do exemplo anterior. Caso já tenha solicitado a isenção, basta clicar no botão de redução e o sistema buscará seus dados de acesso. Na segunda etapa, informe em qual curso e instituição está regularmente matriculado, bem como o valor de sua renda mensal. Se não houver renda, clique em Eu não possuo renda, pois estou desempregado. Conclua as informações e clique em Salvar e ir para a próxima etapa. Na terceira etapa, preencha os campos do formulário com dados pessoais do candidato. Na quarta etapa, confira as informações enviadas e clique em Confirmar dados para prosseguir. Na quinta etapa, clique no botão Enviar documentos comprobatórios para anexar os documentos e declarações que comprovam a escolaridade e a situação referente à renda mensal informada. Note que será possível abrir modelos de declaração no link próximo ao botão de Selecionar arquivo. Ao concluir os envios, clique em Finalizar envio e seu pedido para redução da taxa estará finalizado. Por fim, ainda nesta área do candidato, o calendário do processo seletivo será destacado. Para conferir e ficar atento às próximas etapas, clique em Programação completa. Vestibular FATEC 1º semestre de 2024. Realização Fundação FAT.